Oi meninas! Tudo bem com vocês? Então, hoje estou numa correria aqui, gravando esse vídeo porque eu tenho compromisso e eu falei que eu ia fazer o vídeo do desafio de 7 dias, mas estou na correria. Hoje é segunda-feira, é o quinto dia do desafio aqui pra mim e eu vou passar pra vocês. De manhã, eu saí cedo de casa, eu saí 7 horas, eu tomei café, às 7 já estava arrumada e já saí. E aí, o que que aconteceu? Eu comi aquela panqueca ali de aveia que eu mostrei pra vocês, 7 horas da manhã e eu estava sem comer desde o outro dia, às 4 horas da tarde eu parei de comer. Então, eu fiquei aí um total de 15 horas, de 4 horas do dia anterior até hoje, às 7 da manhã, 15 horas sem comer. Então, fiz um jejum aí, grande, né? É bom também, estava com fome, aí eu sabia que eu ia passar o dia todo na rua, não ia conseguir comer. Tanto que eu acordei, já comi logo a panqueca de aveia, fiz até com ovo pra poder ficar reforçada, porque eu sabia que ia demorar. Agora, já são 3 horas da tarde e eu ainda nem cheguei em casa pra poder almoçar. Eu agora tô com fome, porque eu só tô com aquela panqueca e o cafezinho puro. E bebi 2 copos d'água. E é isso, entendeu? Então, eu vou estar comendo aí a sopa, vou mostrar pra vocês na hora que eu almoçar. Já, já, tá? Quando chegar, eu já mostro na sequência a sopa, vocês já vão entender. E é isso, minha gente, vou seguir. Hoje tem mais de uma coisinha pra fazer à noite. É, eu vou sair, mas vou continuar no foco. E a ideia é sempre estar mostrando pra vocês entenderem que mesmo a gente, quando sai, a gente tem que segurar, né? E esse era um dos meus grandes defeitos, assim, talvez um dos maiores. Porque quando eu tô em casa, eu consigo fazer até a dieta, sabe? Me seguir, uma alimentação legal. Mas quando eu saio, toda vez que eu saía, eu dava escapulida, né? Então, só de eu não escapulir, eu já tô feliz. Até aqui eu tô seguindo, entendeu? Então, que sirva aí pra você que tá desmotivada, que não consegue dizer não, vambora que dá pra dizer sim, tá bom? Um pouquinho de sacrifício a gente consegue. Um beijo, meninas. E até breve. Já, já, eu volto. Bom, gente, cheguei em casa, olha, o prato já tá pronto. Aqui tem um pouquinho de carne e a sopa tá aqui, 200ml mais ou menos de sopa. Vou comer uma sobremesa aqui, ó. De sobremesa vai ser laranja. Ai, vou matar o que tá me matando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, vocês precisam fazer esse bolo. Se vocês quiserem, eu passo a receita pra vocês. Que delícia. Muito bom. É de pasta de amendoim, feito no micro-ondas. Três minutos. Vale muito a pena. Pro lanche da tarde, eu vou comer isso. E... Desejo uma boa tarde pra vocês. Amo vocês. É minha última refeição. Então, vou comer agora, vou jantar. Vai dar nove horas da noite. Até mostrei o relógio. E... Fui assistir um filme, acabou quase agora. Tô com fome. Vou comer isso aqui. E amanhã eu volto. Pro meu sexto dia de desafio. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.